O que é o canal do YouTube? É mais uma postagem, é mais uma carta de saudade. E peço a todos vocês também que conheçam o nosso site, elicorreiaoficial.com.br. E agora, no canal YouTube, Elie Correia Oficial, louco por sexo. A coisa estava brava, muito nervosa mesmo, na casa de Elaine e do Souza. Aliás, a coisa estava mais do que brava naquela pequena casa do Jardim Rosalina. Sim, tudo porque o Souza acordou em ponto de bala. Acordou, excitado e queria fazer amor. Queria porque queria fazer amor. Mas Elaine não estava a fim. Além do mais, ela tinha que trabalhar. E o menino estava ali, acordado, deitado na cama. Menino, o filho de 10 anos do casal. Ele dorme no mesmo quarto, junto dos pais. O Souza, que está desempregado. E não tinha que sair para trabalhar. Queria porque queria transar. Queria porque queria fazer amor. Elaine já tinha até tomado banho. Estava fazendo o café. Tinha se trocado para sair de casa e ir para o trabalho. Afinal de contas, com o desemprego do Souza, é ela que está tocando as despesas da casa. É ela quem está segurando a barra, a responsabilidade de tudo que ali se gasta. Mas o Souza quer transar. O Souza queria transar de qualquer jeito. E Elaine, com os seus motivos, não queria saber de sexo, principalmente aquela hora. Mesmo porque ela também não estava com vontade. E por causa disso, tem início uma briga. A briga entre os dois. No começo, foi assim um bate-papo. Agora não. Só de noite. Só de noite. Agora não. Agora não mesmo. Mas eu quero agora. Eu quero agora. De noite não interessa. De noite não interessa. E por que que não interessa? Por que que não interessa? Não interessa por quê? Você enche a cara de cerveja, de pinga. Chega aqui e nada. Você desmaia. Agora de manhã. Agora de manhã. Que eu estou me preparando para o trabalho. Já que você está desempregado. Você vai querer ir? Não, não. Não vai ter. Não vai ter. Não vai ter. Tira a roupa. Tira a roupa, mulher. Tira a roupa. Tira porque eu estou afim. Agora não. Se você está afim, bate a cabeça na parede. Se você está afim, eu não estou. E além disso, eu tenho que trabalhar. E o Rubinho está acordado. Vamos no banheiro. Vamos no banheiro. Vamos lá. Vamos lá no banheiro. A gente abre o chuveiro e faz lá mesmo, debaixo do chuveiro. Você está louco? Que banheiro. Que chuveiro. Esquece. Esquece. Eu já tomei banho. Eu já estou trocada. E tenho que trabalhar para te sustentar. É isso mesmo. Te sustentar. Me sustentar, não. Me sustentar, não. Olha lá como você fala. Olha lá como você fala. Eu tenho que te sustentar, sim. Depois que você perdeu o emprego, eu tenho que te sustentar, sim. E ainda você quer transar a hora que você bem entende? Agora não é hora disso. Além do mais, além do mais, você tem esse bafo de onça. O quê? Bafo de onça? Agora eu tenho um bafo de onça? Quando você quer, você tem. Quando eu quero, eu não tenho? Está certo isso? E ainda vem dizer que eu estou com um bafo de onça? Você não está nem com um bafo de onça, Sousa. Você está, é mesmo, com um bafo dos diabos. É isso mesmo. Sabe, cerveja curtida, pinga curtida. Olha aqui, mulher. Olha aqui. Eu vou... Eu vou te dar umas porradas, hein? Eu vou te dar umas porradas. Vem. 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 Vem que eu te jogo água quente em cima. Pode vir. A água do café está fervendo. Você que sabe. O Sousa, então, pegou a vassoura e partiu para cima de Elaine. Para cima da esposa. Para cima da mulher. Rubinho, o filho de 10 anos, que dorme no quarto dos pais, porque a casa só tem um quarto. Assustado, apavorado em ver ali o pai, sabe, querendo agredir a mãe com aquele cabo de vassoura. Ele saiu correndo até uma base da guarda, que está ali perto da casa, ali perto do Jardim Rosalina. E pediu socorro, pediu socorro. Dois guardas estavam lá na base. Rubinho chegou chorando, dizendo que o seu pai e a sua mãe estavam brigando. Que o pai estava correndo atrás da mãe com um cabo de vassoura. Os guardas foram, então, para a casa de Rubinho, mais que depressa. Lá chegando, a briga já tinha terminado. E terminou mal. Não foi uma tragédia. Mas o Sousa e a Elaine não estavam bem. O Sousa, com o ombro esquerdo, em carne viva. Sim, o ombro de Sousa estava em carne viva. Tudo porque, com aquele cabo de vassoura, Ele realmente partiu para agredir Elaine. E ela não deixou por menos. Ela havia avisado. A água está aqui, ó. Você não vem para cima de mim que eu jogo essa água quente. E ele foi para cima dela. E como aquela água estava fervendo, A água que ela ia usar para fazer o café, Elaine passou a mão naquela panela E jogou aquela água fervendo em cima do Sousa. Ainda bem, ainda bem que ele conseguiu se esquivar. E a água pegou no ombro esquerdo dele. Ficou em carne viva. O ombro de Sousa ficou, sabe, em carne viva. Aquele homem, doido por sexo, Agora estava gemendo de dor Com aquela água fervendo Que Elaine havia jogado nele. Quando os guardas chegaram lá, Sousa estava em um canto da cama, Gritando de dor Por causa da queimadura. Elaine no outro canto da cama, Também chorando Pela forma que o marido, sabe, A tratou. Pela maneira que o marido queria, Sabe, correu atrás dela Com aquele cabo de vassoura. Diante da situação, Não restou outra alternativa aos guardas Se não providenciar o socorro para marido E o socorro para mulher. Eles foram levados ao pronto-socorro E depois, imedicados, Foram parar na delegacia. E depois de ouvir o casal, O delegado mandou elaborar Um boletim de ocorrência. Em seguida, Ele liberou Elaine e Sousa, Que foram levados de volta para casa Com a promessa de não brigarem mais. Já dentro de casa, O Sousa pediu desculpas para a mulher. E vejam só, Vejam que absurdo. Depois de tudo isso, Ele tendo seu ombro queimado, Agora cheio de curativo, Lá no pronto-socorro, Depois de um B.O. Ele ainda olha para Elaine E pergunta, Apesar de tudo, A gente não pode transar? A mulher quase desmaiou. Você está louco? Você só pode ser um doido. Depois de tudo isso, Você ainda insiste nisso? Elaine deixou Sousa falando sozinho E saiu de casa para trabalhar, Apesar do atraso. E tudo por quê? Tudo por que Sousa Queria porque queria fazer amor. Queria porque queria fazer sexo na hora errada. Elaine tinha que trabalhar. Além disso, o filho do casal estava acordado. E o Sousa queria fazer amor. Queria que Elaine fosse com ele debaixo do chuveiro. Claro, ela não aceitou, Até porque também ela não estava com vontade. Não estava a fim. E deu no que deu. Sousa, com o ombro todo em carne viva, Passou pelo pronto-socorro, Fez o curativo. Ela, agredida, Tudo por causa de uma coisa. Sexo. Sexo na hora errada. Sexo, quando uma não quer e a outra insiste. Dá no que dá. Deu no que deu. Até polícia. Esta é mais uma história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Louco por sexo. História do canal YouTube Eli Correia Oficial Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho